O meu desejo É de agarrar até o ar faltar Pois meu coração faz bum 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 Faz bum 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 quando penso em ti Meu coração faz bum 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 Faz bum 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 desde que te vi Meu coração faz bum 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 Faz bum 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 quando penso em ti Meu coração faz bum 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 Faz bom, 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 desde que te vi Não sei se é voodoo ou apenas tu Mas sei que mexes comigo Não sei se é paixão ou se é ilusão Mas sinto-te porto de abrigo Quando te vejo O meu desejo É te agarrar Até o ar faltar Pois meu coração faz bom, bom, bom Faz bom, bom, bom Quando penso em ti Meu coração faz bom, bom, bom Faz bom, bom, bom Desde que te vi Meu coração faz bom, bom, bom Faz bom, bom, bom Quando penso em ti Meu coração faz bom, bom, bom Faz bom, bom, bom Desde que te vi Quando te vejo Quando te vejo O meu desejo É te agarrar Até o ar faltar Até o ar faltar Pois meu coração faz bom, 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 bom Meu coração faz bom, bom, bom Meu coração faz bom, bom, bom Meu coração faz bom, bom, bom Faz bom, bom, bom Quando penso em ti Meu coração faz bom, 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 bom Faz bom, bom, bom Desde que te vi Meu coração faz bom, bom, bom Faz bom, bom, bom Quando penso em ti Meu coração faz bom, bom, bom Faz bom, bom, bom Desde que te vi Amém